Você sabia que a Bíblia ensina você, através das palavras do próprio suposto Deus, a como escravizar pessoas, a como vender a sua filha como escrava? Acaso você tenha batido apauladas no seu escravo e ele simplesmente sobreviver um ou dois dias? Isso daí você vai ter algum tipo de castigo, mas caso contrário, se ele morrer, pô, você já foi castigado, né? Afinal de contas você perdeu o seu dinheiro. Mas não é só isso. O próprio Jesus reforça que um escravo deve ser fiel. Do mesmo jeito, os apóstolos, ao longo do Novo Testamento, reforçam essa necessidade, mesmo a pessoa sendo uma pessoa má. Aquele Senhor sendo ruim, você deve ser submisso a Ele. No Antigo Novo Testamento, pessoas supostamente inspiradas por Deus, ensinando uma abominação dessas. E aí você vai chegar e vai dizer, a Bíblia é inerrante. A Bíblia é palavra de Deus. Para com as drogas, velho. Deus não existe. Se existisse um Deus que fosse todo poderoso, bom, onisciente, onipotente, caceta 4, você acha que Ele ia ensinar uma porcaria dessas? Você acha que Ele não iria aproveitar a oportunidade de estar naquela época onde era comum você escravizar? Porque a desculpa que muitos zemanés vão pegar e dizer é porque você tem que entender que era um costume da época a escravidão. Você sabe, né? E Deus respeita o livre-arbítrio. Imagina só, imagina que você seja um Deus. Você chegou lá e, simplesmente, vai revelar-se à população. Uma vez que você vai revelar-se à população, você poderia fazer algumas coisas bem importantes para mostrar que você realmente é diferente, não é? Então você vai ditar as suas leis. Como, por exemplo, aconteceu lá, supostamente, com Moisés. Moisés não existiu, tá? Isso aí é mitologia. Vai pesquisar e você vai ver que ele nunca existiu. Toda a base do judaísmo, cristianismo e islamismo que acreditam nesse personagem é tudo mentira. Mas vamos voltar aqui. Na historinha contada na de Bíblia que Moisés recebeu as leis de Deus, ele simplesmente diz quando você escravizar alguém, quando você comprar um escravo, quando você fizer isso com tal escravo, ele não aproveita a oportunidade para falar o seguinte. Olha, escravidão é uma coisa errada. E eu sei que todo mundo aí faz isso. Só que eu vou mostrar qual é a maneira correta de tratar as pessoas. Afinal de contas, eu não tirei vocês da escravidão. Por que vocês escravizariam outras pessoas? Não faz sentido nenhum. Então vocês serão o povo que vai mostrar para todo mundo como que se deve tratar realmente o ser humano. Aí, eu te pergunto, foi isso que aconteceu? Não! Ele vai lá e ensina exatamente o contrário. Até, repito, vender a sua própria filha como escrava. Ah! E aí você que diz, isso é da época. Quer dizer, então, que você está anulando aquilo que se diria de um Deus que é atemporal. Um Deus que não está sujeito ao tempo, à época, ao ser humano. Você está tirando todo o poder que esse suposto Deus teria, porque se ele fosse onipotente, e eu estou dizendo que ele está sujeito à minha época, e ele não pode mudar essa forma de costume, então ele não presta para porcaria nenhuma. Ora, bolas, quer dizer que ele não tem poder algum? Ele é um imprestável? Ele é incapacitado para fazer esse tipo de transformação? Uou! Ah, porque é a época. Olha a idiotice que você expressa por uma simples frase que você emite. É a sua falta de usar o seu córtex pré-frontal. A sua capacidade de raciocinar de uma maneira mais crítica. Simplesmente aceitando o que os líderes religiosos jogam como desculpa aí para você. E você, é, beleza, vou responder isso quando falarem alguma merda dessa. É isso que você fala. E desse jeito você anula que Deus seja atemporal, que seja onipotente, inclusive onisciente. Porque, caramba, se ele é onisciente, ele saberia de antemão que escravidão é uma coisa errada. E que lá, por volta do século XIX, século XX, nós estaríamos ali como uma população mundial, muitos lutando contra essa atitude terrível que é a escravidão. Então ele sabendo disso, ele teria que se posicionar já lá no tempo e falar, olha, eu vou fazer uma revolução aqui. E todos saberão que eu realmente sou o Deus vivo. Porque eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Mas não. Ele sabendo disso, ao invés de agir, ele resolveu afirmar estas coisas, sabendo que esse ensinamento faria com que a escravidão dos negros fosse apoiada por papas, com bula pra pau, tudo bonitinho, dizendo que o pessoal tinha liberdade mesmo pra chegar e sair escravizando os negros da África e dos outros países novos. É, tem bula pra pau autorizando isso, cara. E aí? O pessoal usa o quê? Tem Bíblia lá dizendo pra você sair escravizando, caraca. Tá vendo? Se você vai pela Bíblia, você faz bosta. Aí, um Deus onisciente, sabendo disso, ele poderia ter impedido. Ele não o impediu. Burro! Então pra que serve essa entidade idiota? Hã? Só pra fazer atrocidade para o ser humano? Pra permitir que os outros façam porcarias? Ah, Toshio é livre-arbítrio. Repito. Livre-arbítrio, então, é só pra você justificar o mal que acontece, né? É o livre-arbítrio que o assassino, o escravagista, ou o abusador, o violentador, ah, Deus tem que respeitar porque, afinal de contas, se ele quer fazer, depois ele vai dar contas. Caramba, mas será que esse Deus, que seria onisciente, não conheceria pessoas que são as vítimas e que tem a vontade de não serem abusadas, mortas, escravizadas, será que Deus não tem o poder de respeitar o livre-arbítrio da vítima? Ele só respeita do ser porcaria? Olha quando você fala que, ah, desculpa, é o livre-arbítrio. Você, ó animalzinho de teta, você tá mostrando que o seu Deus é o imprestável. E você não percebe. Isso que é o mais assim, sabe? Não é engraçado isso daí. Chega a ser esquisito, porque parece que você não sabe pensar. Parece que você não tem a menor capacidade cognitiva de exercer um raciocínio mais crítico. Racional, lógico, fundamentado. Você simplesmente aceita qualquer desculpa para a mais horrenda forma de comportamento e de tratamento com outro ser humano. E de todas as maneiras, você quer defender esse suposto Deus, que obviamente não existe, por isso você tem que defender ele, né? Por que ele mesmo não vem aqui? Troca uma ideia comigo. Por que ele mesmo não vem aqui e chega assim, oh, Toshu, você tá louco, velho. Tá maluco? Eu fiz assim, assim, essa prova? Não tem. Não tem. Não vai aparecer pra mim, nunca apareceu pra você, não vai falar com você, nunca respondeu tuas orações. Você sabe disso. Ah, Toshu, eu tive mudança na vida, não sei o quê. Cara, para com as drogas. Você sabe que não. Analisa bonitinho aí. Seja crítico, seja cético. Você vai ver que não teve nada de ação divina pra qualquer coisa que você recebeu. Foi a ação humana que aconteceu, uma simples coincidência ou coisas que já estavam realmente pra acontecer. E você tá atribuindo isso daí para o Deus que você acredita. Ou para o Espírito, o mundo que você acredita de fantasias aí, de maluquices. E você não percebe que ao ter esse tipo de pensamento, você fica defendendo as atrocidades, as agruras que as pessoas provocaram e as outras sofreram, muitas vezes, se baseando na própria de Bíblia, como se fosse uma fonte de verdade e de moral e de bons costumes. Ah, vai tomar banho, mano. É sério mesmo? Isso só mostra como você não conhece nada desse livro. E eu desafio aí qualquer um do planeta inteiro a tentar refutar o que eu trago, não só aqui, mas em qualquer vídeo. Não existe uma pessoa no planeta inteiro capaz de refutar quaisquer um dos argumentos que eu traga. impossível alguém provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Impossível alguém vir aqui provar que a Bíblia não tem erros. Impossível provar que esse Deus existe e que Jesus, se ele tivesse existido, e as palavras que estão ali nos evangelhos. Impossível qualquer pessoa no planeta inteiro chegar aqui e provar que aquilo que ele falou é verdade. Eu provo sempre o contrário e, aos poucos, quem sabe, você aqui e outras pessoas vão abrindo os olhos para a realidade. E saia do mundo de fantasias, saia da caverna, vê se vira uma pessoa mais crescida, mais madura, vê se fica adulta de verdade. Porque quando uma criança tem necessidade de um amigo imaginário, isso é totalmente normal e saudável. Agora, um adulto, isso não é nada normal. Nada mesmo. Precisa de ajuda. Desperta, ó tu que dormes!